E a pequena chovou Eeeeeee Oi galerinha, eu sou o cientista Paulinho e hoje nós vamos fazer as venências da água que não cai no copo com uma folha de papel Mas eu vou colocar aqui a folha do meu caderno Ah, cadê? A folha aqui Ah, cadê? Tá, aqui não Vamos lá na galerinha Deixa eu botar a água Tá bom? Tá bom Será que vai dar certo? Vai Caiu Vamos dobrar a folha de papel Vamos dobrar a folha de papel Isso, agora Vira aqui e vai Solta Eeeeeee 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 Hahahaha Junão, vamos fazer outra Junão, vamos pegar uma folha nova Pera aí E a pequena chegou A pequena quer participar Vamos pegar Vamos pegar essa folha de papel Ela já gosta de água Hahahaha Não quero sair daqui Tomar um banho aqui também Ih, caiu toda de uma... Eeeeeee Acabou Se cair um pinguinho também não tem problema, né? Aí já cai demais Um pinguinho não tem problema Vamos virar 2, 3 e... Eeeeeee De novo, de novo 2, 3 e... Ficou Eeeeeee 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 Uhuuu Agora tem que ser um papel seco, né? Agora é minha vez Vem Pauline, tira Ah, tirei Pauline O que? Tira, tira o copo Puxa o copo Já era Hahahaha 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 Moração Tchau, pessoal Se inscreve no canal da Clujinha aí Compartilhas com vocês na minha gestão Não esqueçam de ativar o sininho para receber a minha gestão Tchau, galerinha 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 Tchau, galerinha